O Gordo e o Magro são os únicos grandes cômicos do cinema mudo que ficam ainda mais populares com o filme sonoro. Durante os anos 30, eles são a dupla mais famosa da comédia. O americano Oliver Hart, o Gordo, e o inglês Stan Laurel, o Magro, desenvolveram dois personagens que se completam perfeitamente. Suas gags são simples, diretas, sem sutileza e por isso mesmo, engraçadíssimas. Juntos fizeram 99 filmes. Com a morte de Oliver Hart, o Gordo, Stan Laurel, inconsolável, nunca mais quis aparecer na tela.